Gamers, hoje quero começar a minha nova carreira e criar o meu império como um novo barão de drogas. Eu quero criar grandes cadeias de tráfico enquanto eu tenho que gerir todo o meu negócio e o meu pessoal. Eu quero dar um grande obrigado aos devs por me terem enviado a chave do jogo Cartel Tycoon, onde eu vou tentar ser, ou não, o melhor empresário que eu posso ser. Por isso Gamers, sem mais demoras, vamos ver como é que está o começo de Cartel Tycoon. Vamos a isso. Temos que ter cuidado com isso, meu homem. Muito cuidado com isso, que senão é um brinquedo. Bem-vindos à minha cidade, é aqui que eu vou começar a minha carreira como barão. De manhã, bem cedo, no escritório do subchefe Javier Guiterras, um homem alto e bem vestido, esbanja um sorriso com dentes tão brancos quanto o balcão de mármore sobre o qual se apoia. O alvo almejado, uma jovem secretária, sorri enquanto pega o telefone para fazer um breve anúncio da chegada de Maurício Romero. Senhor Guiterras, seu filho está aqui. Uma conversa acalorada, por trás de duas portas pesadas, cessa quase que completamente. De repente, um homem irrompe por elas. Romero vai na direção dele de braços abertos. Ah, tio, amigo, braço, está com coisa. O homem fita Romero da cabeça de cabelo engomado até aos pés com sapatos cor de crocodilo. Ele late. Então, o pai não estará nos juntando? Deus meu, Maurício. Você ouviria-se de você, falando como um f*** americano? Agora eu sou Romero. Salvador Resmunga. Do seu bolo se traseiro, ele puxa o mapa dobrado. Ok. Time to familiarize yourself with your surroundings. Ok. Uma olhada. Isto vai ser... Uh, não era isto que eu quero. Deixa lá ver. O que é que é o meu império? O meu império é isto tudo? Ou vou expandir para isto tudo? Isto é o que? Outras famílias que eu vou ter que eliminar? Isto é um apetite. Apetites podem proporcionar informações situacionais importantes. Então, olhe para eles. Agora, este apetite está dizendo-lhe de turnar esta farm lá. Então, o que estás esperando? RT? Ok, está ativado. Boa hora de trabalhar. Vai. Vai. Traga-me dinheiro. Pilim. Eu preciso disso para criar o meu negócio. Senão, não há nada a fazer. Será que eu posso fazer a mesma coisa aqui ao aeroporto? O pai tem criado algum novo território, então. Salvador revira os olhos e enfia o mapa de volta no bolso. Tata? Tata? Isso é boé gay? O que eu sei sobre corrigir um cartel? Por que você não pode fazer isso? Você está livre de perguntar-lhe? Mas não é nada que eu já não disse para ele. Bem, porque tu és o filho e nós queremos tomar conta do negócio do nosso pai para podermos ser o nosso... o novo, o Kingpink. Parece que ele já teve o suficiente de você cair a sua plata e jogando rooster em algum colégio americano. Estava estudando poesia. Estavas a estudar maneira de engatar gajas através de poesia. Queria a minha opinião? Eu lhe diria que você está flirando. Então, onde eu começo? O que? Você vai fazer isso? Claro. Até que eu puder encontrar um caminho fora? Sim. Ou até me tornar o maior... empresário daqui da cidade. Um leve sorriso surge no canto da boca do Salvador. Os dois homens sobem no carro. O motor ronca. Parece-me bem. Boa. Obrigado, tio. O meu objetivo para ser o maior barão, o maior empresário, não é barão? Não peço desculpa. É construir um armazém. E ele quer que eu construa esse armazém aqui nesta zona colorida. Por isso, vamos lá construir o nosso armazém. Boa. Já temos uma cadeia. Está a começar tudo bem. Mas eu acho que vamos ter que, provavelmente, ligar ele de qualquer forma aqui à estrada. Cálculo eu. Ou é só ligar a produção? É só ligar a produção. Então, tem que construir mais quatro fazendas. Ok. Eu sei como é que é normalmente nesses jogos. Então, temos que construir mais quatro fazendas. Por isso, vamos lá aqui ao nosso martelinho. Vamos aqui a materiais. E vamos agora à fazenda. E temos que construir, de preferência, dentro deste círculo. E parece que existe aqui alguma qualidade do solo a 100%. Por isso, eu vou tentar colocar elas aqui o mais perto possível. Temos, então, os nossos armazéns todos. E agora, eles estão todos ligados. Por isso, eu não preciso de fazer mais nada. Certo? Já está tudo ligado para aqui. Então, é melhor manter as ruas simples. Olha. Estrada de terra, bem, parece-me bem. Porque é grátis. Por isso, grátis é sempre muito bom. E agora, eu também vou ter que ligar este tudo ao armazém. Por isso, deixa-me cá ligar esta aqui. E agora, deixa-me ligar estas todas. Ok, agora já está estendido e está ligado. Está aqui umas estradas super maravilhosas. Sem dúvida nenhuma que eu sou um artista nato a fazer estradas, não? Yeah, yeah. Lindo, está magnífico. Ah, ok, obrigado. Vamos lá pôr isto o mais rápido possível. Produza 10 unidades de ópio. Bem, está a 10 unidades produzidas. Bem, isto já começa bem. Estamos quase no 98. Muito bem. O dinheiro serve para manter e desenvolver o seu império. Ir à falência significa o fim do seu subchefe e do jogo. Existem dois tipos de dinheiro. O sujo e o limpo. Bem, dinheiro é dinheiro. Não existe sujo nem limpo. Só existe dinheiro. Na minha mente. O mapa desbotado cobre o chão do hotel. Uma rede de dobras desgastadas divide a região em secções. Em uma das secções, um pequeno conjunto de cartuchos representa o início de uma cadeia de produção. Nada mal. Yeah. You're a natural. É claro que sim. Eu estudei poesia, não é para qualquer um. Salvador para ao lado da mesa, fazendo sombra sobre Romero, que está sentado. Is something wrong, uncle? What? You think now you sit back and the money just rolls in? Who's going to deliver the opium to the aerodrome? Os meus subordinados, calculo eu. Well, I was hoping. Dios mio. I'll make the deliveries for now. Obrigado, tio. But if you're going to be a successful capo, sobrino. You don't want your lieutenant's wasting their time on opium deliveries. Então, quem é que eu quero que entregue? Porquê é que eu tenho que fazer tudo? You need to get out of this office and into this city. Put that college brain of yours to work on improving logistics. Oh, tio. Eu fui estudar poesia para não ter que pensar muito na universidade, tio. O que é que estavas à espera? Isso pode ser uma ideia interessante, tio. Eu vi o que é que tu fizeste aí, carequinha. Salvador, ostente um sorriso de satisfação. Romero não vê tanta graça. Oh, ele agiu. Tio, eu quero que tu te movas bem. Qual dos armazéns é que tu vais te mover? Bem, eu só tenho um armazém, por isso vais te mover para esse armazém. Não demores muito tempo. Olha que eu fiz estradas super, super boas, hein? Para tu fazeres este trabalho como deve ser, tio. Viste? Tu atravessaste ali diretamente para aqui. Só para tu vês a eficácia das minhas estradas. Incríveis, tio. Estás a dormir? Isto não é hora de dormir, bacano. Nada. Agora que o seu lieutenant está em casa, abri o menu e selecione a habilidade de entrega. Então vai, anda lá, entrega. De preferência para o aeroporto, ok? Porquê que não usamos o parque? Mas tipo, tio, não será mais eficaz usar, sei lá, o mar, por avião não é muito desesperado. A gente pode contratar uns tubarões, que é para fazer entregas através de dentadas. E agora é só ativarmos a nossa pista de aterragem para o nosso tio começar a vender as coisas. E os aviões vão começar a entrar e a sair aqui e levar o nosso coisa. Dinheiro limpo! Isto é realmente útil. Parece que temos um quanto número de habilidades. Uma delas que vamos querer agora depositar pontos é empresa de transporte. Primoramente, desbloqueia empresa de transporte, o que nos vai fazer com que nós possamos entregar mais açúcar aos nossos clientes. clientes e depois temos aqui várias coisas. Empresa de transporte nível 1. Now that it's been researched, you can build as a transport company to take care of moving products from the warehouse. Make sure that the transport company is within range of the warehouse and make sure that there are roads connecting it to the aerodrome. Obviamente. Obviamente tio, obviamente. Então, tenho que construir aqui a empresa de transportes que vai ter que ficar perto do armazém e depois, claro, construir as estradas para que possa fazer a entrega. Por isso, eu vou aproveitar aqui a estrada que já está cá feita. E está feita mais uma estrada, mais uma obra prima que eu fiz de estrada. Bem, eu quero que eles vão entregar para o aeroporto, como é óbvio. Entreguem mesmo para aqui para o aeroporto. Ok, o nosso açúcar está a começar a ser vendido. Salvador e Romero observam os carros entrando e saindo, levando produtos de açúcar para lá e para cá. Você smell that? Ah, dinheiro! A empresa de transporte fede a tinta fresca e petróleo. Muito progresso, Sobrino. Você está fazendo bem. Obrigado, tio. As tuas instruções têm sido incríveis. Sim, uncle. Na verdade, estou até começando a ter um pouco divertido. É, também eu. Estou a gostar bastante de gerir o meu próprio negócio. Quem me dera que fosse assim tão fácil e que eu tivesse logo capital para começar a fazer tudo. É claro? Eu esperava nada menos. Então, o que agora, lieutenant? As nossas casas estão começando a se arrem-se com dinheiro de droga. Não existe dinheiro, Sobrino. Só existe dinheiro, tio. Só existe dinheiro. Deixar com dinheiro de droga é uma coisa perigosa. A polícia pode se arrem-se com que fossem truffles. Bem, eles são uns porcos. Precisamos de dinheiro para esclarecer aquele cheiro. Agora, a tua tata apenas pagou a sua feira de colégio em dinheiro e a esclarecer assim. Mas, se isso não é mais uma opção... A não ser que eu arranje alguém para eu pagar a universidade. Espera, ele fez o que? Não interessa. Parece uma boa ideia. Também me parece ideal. Homem, é tudo uma questão de apresentações. Por que é que rei, estou a dividir o meu quarto e hotel contigo? Propriedades, então. Vamos aqui selecionar agora a empresa de táxis. E eu não tenho que construir um sítio onde a construir. Isso é ideal para mim. Eu não preciso fazer mais nada. Quem é que será que vai ficar com esse trabalho? Não é, meu tio? Então, tio, estás pronto para começar a trabalhar. Vamos fazer entregar diretamente daqui para então agora a nossa próxima empresa. Que vai ser a de táxis. Por isso, vai diretamente para lá fazer lavagem do meu dinheiro. 8 mil dólares. 8 mil dólares não é assim muito. Mas já está feito. Boa. Agora tenho que esperar que ele faça então os 5 mil dólares de dinheiro sujo para transformá-lo em dinheiro limpo através da empresa de táxis. E depois eu quero que ele vá ao aeroporto para mover o dinheiro que temos cá para entregá-lo diretamente para a empresa de táxis. Por isso, agora vamos lá selecionar outra vez aqui o meu tio. Vamos fazer com que ele entregue... Bem, quanto mais melhor calculo eu. Por isso, vai levá-lo tudo agora aqui para a empresa de táxi para eu concluir esta parte enquanto ele também continua ali a lavar o dinheiro. Uh, não chegou só uma... Credo, é assim tanto dinheiro que o homem não conseguiu levar tudo de uma só vez. 8 mil dólares cada vez, tio. Nunca mais vais acabar. Isso, homem. Para automáter o movimento de dinheiro, você precisa construir uma residência. Eu marquei outra área na sua mapa onde você poderia construir-la. Ok, obrigado. Você pode parar de fazer qualquer entrega de luta em seguida de dinheiro de droga usando a Comandante de Desenvolvimento. Parece-me muito bem, muito bem. E ver ela a ser construída. Incrível. Agora provavelmente vou ter que construir estradas, não é? Ou não, não é preciso? A casa é onde o coração está. E agora, o dinheiro também. E como é que eu faço isso para fazer conexões adicionais, tio? Ah, é aqui em baixo. Ok. Calculo que só tenho que selecionar aqui o avião. E agora, a nossa próxima vai ser então a empresa de táxis ligada diretamente à nossa residência. Muito bem. O meu negócio está a ir para o meu império e está a começar muito bem. E mais uma obra-prima em termos de estradas, sem dúvida nenhuma. Parados na varanda da velha residência, Salvador coloca o braço sobre o ombro do sobrinho dele. Ele também gostava de poesia. Estou a entender. E aí, onde podemos achar, devemos operar usando o dinheiro do que é necessário. A construção e pagar o dinheiro do que é necessário com o dinheiro do que é necessário. É certamente uma maneira de fazer negócios. Ele pode facilitar as coisas por cortarem o tempo que custa para gastar o dinheiro. Mas você precisa mudar o dinheiro para o que é necessário. Isso pode ser desafiante para os mais experientes, Capos, como o seu tata. Mas eu acho que você está pronto para ser um pouco mais de mão. É, olha o que acontece sim. Eu espero bem que não. Romero entra na residência ao escutar a porta fechar atrás dele. Salvador murmurra para si com tristeza. Não é o que você precisa se preocupar, Sobrino. Então é que é? Aqui é um trecho. Residências podem oferecer dinheiro de pão para a construção e recuperação de outros bairros. Assim que estarem conectados, claro. Usando dinheiro de pão, construa um novo casa dentro da área de residência. Então, construa ruas para conectar o novo casa com a rua que leva a cidade. para a residência. Parece-me bem, vamos construir mesmo aqui perto da casa. O que é que eu preciso de construir mais? Não, eu não preciso construir mais nada. E mais duas fazendazinhas. Eu acho que sim, aqui está a crescer bem. Quem é este? É rival? Não sei como vou ter que me iluminá-los. Usando dinheiro sujo. Ok, então vamos construir outra empresa de transporte, mas desta vez queremos fazê-lo mais perto da nossa casa. Por isso vai ser mesmo aqui. E como está tudo conectado, eu não tenho que preocupar muito. Salvador e Romero estão de novo juntos ao redor do mapa, desbotado, agora esticado sobre uma mesa de madeira no escritório principal da residência. Romero se estica e coloca com cuidado mais alguns cartuchos para representar a nova cadeia de produção. É verdade, estamos a construir o nosso império. Eu estou a ficar sem espaço e já chegámos a um milhão de dólares. Está bem que começámos perto de um milhão, mas eu já ganhei dinheiro. Além do dinheiro que eu já gastei, eu tenho transformado ele em dinheiro limpo e em dinheiro limpo estamos bem. E em dinheiro sujo temos 63 mil dólares. O escritório fica em silêncio por um momento. Então Salvador esmorra a mesa de madeira derrubando todos os cartuchos. E aí, o que é que se passa? O tenente explode em gargalhadas viscerais. Ele está a falar em construir, ele não disse que isto ainda era um império, é o começo. Ainda, ainda, mas tu tem que começar do zero tio, tu tem que começar do zero e daí nós crescemos para cima de preferência. Exatamente. E não um momento tão rápido, eu tenho que ir embora como um monstro em um banzai-trio aqui. Sem desculpas, meu irmão. Primeiro, nós precisamos tirar a ganga ocupando a cidade capital e a região que nós queremos controlar. Ele está para cima de você. E para isso, nós precisamos de um outro parque de mãos, pelo menos. Você pode contratar um novo lieutenant na residência. Abre a residência e contratar o Tony Quintero. No entanto, o teu velho amigo ganhou o suficiente experiência para se rank. Então, onde é que eu faço as contratações? Ah, recortar tenentes. Então, Tony Quintero. Vamos lá contratar ele. Boa. Temos o nosso primeiro tenente. O meu tio, ele quer ser promovido. Onde é que isto já se viu? A sério. Ai, tio, 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 tio. Fogo de supressão, promover. Parece que é isso que eu tenho que fazer para o promover. Ok, tio. Está bom assim. Bem-vindo, parceiro. Salvador abraça Tony Quintero, o novo tenente do nosso cartel. É claro, por isso é que ele o recomendou. Claro. Nós compartilhamos um barbouro. O jovem subchefe, parece confuso. Mas... Antes que eu pudesse continuar a frase, Salvador coloca a mão firme em seu ombro e o conduz até o mapa desbotado, estendido sobre a mesa de barbouro. Ebola, sobrino. Com Tony on board, nós temos tudo o que precisamos para crescer a nossa operação aqui. O primeiro passo, diplomacia. Diplomacia? Uh, ok. Não é só droga. Ah, açúcar. Peço desculpa. Só tenho que vir aqui ao símbolo da cidade, ir ali a falar e por baixo de falar está ali a fazer um acordo. Agora, qual a quantidade que eu preciso, eu não faço a mínima ideia. Por isso, levar 60 armas para relegando 10 em 18 dias e entregar 10 mil dólares também em 18 dias. Parece-me bem. Não só conseguiu voltar a viver, mas também se tornou um negócio. Ok, então Tony, eu quero que tu te movas para aqui. E depois disso, eu quero que tu entregues as armas, bem, de preferência todas, são 3 voltas para a minha residência, ok? Ok. Caralho, o desgraçado vai ter que fazer este caminho todo 3 vezes. E lá vai ele novamente, gamers. Passa aqui pela casa do vizinho. E agora vem para aqui, para a cidade e vai levar outras 20 armas. Mas ainda bem que ele já tem as encomendas prontas, que é só chegar aqui e pegar nelas. Estão a ver? Isto é militar, não é? Isto é os militares, nós não queremos nada. E agora, é hora de cumprir a nossa parte do negócio. Eu não acho que queremos esta transação particular que está aparecendo nas nossas declarações de bancos, porém. Claro que não. Nós sabemos o que nós damos em Dirty Money a esta cidade. Quer dizer, ele tecnicamente ainda está a fazer entrega, por isso eu vou continuar com que ele acabe a entrega e depois então é que eu vou levar o dinheiro para lá. Agora, eu quero que tu entregues 10 mil dólares, esse é o acordo que eu tenho com o gangue. E está concluído, fizemos então o negócio com o gangue. Salvador Resmunga. Eu entendi. Bem, se essas são as nossas escolhas, então eu suposto que nós vamos ter lead. E aqui a lealdade dele mudou para incansável. Ele bate o telefone no gancho observando de perto por seu sobrinho ansioso. Como assim? Romero bate na mesa com força e então se recompõe. Salvador abre o sorriso torto, divertindo-se com a raiva do sobrinho. E aí, quando a diplomacia falha, a guerra se torna inévitável. Láquilo para nós. Os fãs nos vendem os instrumentos de seu descanso. Láquilo para nós. Precisamos de levar esses instrumentos para a batalha. Nós vamos pedir a Tony para lhe entrega, mas eu te warno, esta ação será uma declaração de guerra. Sim, 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 sim. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui no começo de criar o meu império de açúcar em Cartel Tycoon. Eu, por acaso, não gostava bastante do jogo. Eu, sinceramente, pensava que não ia gostar muito e pensava que ia ser super complicado, mas não é. E tu podes escolher três modos de jogo. Podes escolher o modo livre, o modo história e o modo sobrevivência. Por isso, podes jogar o jogo como tu quiseres. E, sinceramente, se gostas deste estilo de jogo, de estratégia de construir teus impérios, eu recomendo fortemente Cartel Tycoon. Mas, claro, diz-me nos comentários o que é que tu achaste do vídeo, qual a tua parte favorita e se vais dar uma chance a este jogo. E, gamers, se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever-se se faz aqui novo. E não te esqueças de ver os links afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.